Policiais civis e militares de Pato Branco e região realizaram um ato de protesto na Praça Getúlio Vargas acompanhados de familiares. O grupo era constituído principalmente de policiais civis e militares da reserva. O sargento Carlos, da Polícia Militar da Reserva, destacou que a defasagem salarial supera os 30% e tem gerado enormes dificuldades para os policiais manterem suas famílias. Já fazem mais de sete anos que estamos sem aumento. Hoje está uma porcentagem muito grande da deflação dos anos e o governador não deu uma resposta para nós ainda. A reivindicação seria de reposição salarial neste momento em regime de urgência? Correto, em regime de urgência. Os policiais estão sendo descontados em uma contribuição dos inativos em torno de R$ 500 até R$ 800 por mês, sendo que o policial ficou 25 anos e contribuindo para a própria Previdência. E há um canal de diálogo com o governo? A dificuldade é grande lá. Ele não dá oportunidade do pessoal da reserva, dos pensionistas. não cumpriu o que prometeu na campanha política e é o que nós estamos reivindicando aí.